No dia 16 do 4, houve o batismo nas águas na Assembleia de Deus em Santana, onde nossos abnegados irmãos foram batizados nas águas. É um marco na história da Assembleia de Deus em Santana, pois este ano completa 60 anos de história. Confira aí o que Deus está fazendo em Santana. A paz do Senhor amados, o programa Impacto está aqui no Tempo Central para acompanhar mais um batismo nas águas, um momento sublime na vida de todo cristão. Acompanhe conosco esse momento especial. A palavra batismo no grego significa mergulhar, emergir. Quando emergimos alguém na água, estamos simbolicamente declarando que essa pessoa foi sepultada com Jesus. E ao levantarmos essa pessoa da água, reconhecemos que ela já ressuscitou com Cristo para viver uma vida nova. O batismo é onde reconhecemos que tipo de fé temos, uma fé que se identifica com Cristo e sua obra realizada na cruz. Meus amados irmãos, a ceia do Senhor é um memorial que foi dado por Cristo quando Ele inaugurou o momento da ceia, onde reuniu os discípulos e disse, A ceia do Senhor aponta para o futuro, mostrando o arrebatamento da igreja. Jesus disse que a próxima ceia será no reino do seu Pai. Então a ceia do Senhor é um chamado de todo cristão para comungar com Ele, sentado à mesa, tomando do pão e do cálice do Senhor. A alegria do Senhor, nós podemos fazer parte da ceia do Senhor. E a Bíblia diz, vinde as bodas do Cordeiro, convidando todo crente para a ceia no reino celestial. Deus abençoe você, tenha esta comunhão com Cristo e esteja preparado, pois a próxima ceia pode ser com o Senhor nos ares. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. O batismo nas águas vai além de uma decisão. Essa atitude visa cumprir a ordenança que o próprio Senhor Jesus nos deu, ao dizer, quem crer e for batizado será salvo. O jovem Fabrício fala sobre a importância dessa atitude na sua vida cristã. Bom, a importância de eu ter me batizado, foi principalmente pelo fato de nascer de novo, e de estar escrito na Bíblia, né, que devemos fazer esse ato. E dizer assim que eu me sinto privilegiado por estar neste momento, né, ter feito o batismo e dizer que este momento foi um momento muito decisivo na minha vida, um momento de decisão, um momento assim de muita oração que eu tive que fazer em casa, né, de decidir mesmo. E que eu pude realmente receber, né, esse batismo como algo novo na minha vida. Então o velho homem ficou, né, lá no passado, e agora esse novo homem nasce novamente. Disposto a fazer muitas obras para o nome do Senhor Jesus. Contemplamos desde o mais novo até o mais jovem a estar nesse batismo descendo as águas. Decisão essa que não requer idade, mas sim a decisão de nascer novamente para Cristo. Cris o show para o programa Impacto. Jesus mandou fazer isto em memória de sua morte até que ele volte.